É assim que a gente vai fazer com que o Brasil reduza a taxa de juros, porque é impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75. É impossível. Eu espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato, para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado. O dado concreto...